Música Acordei daquele jeito porque a fazenda tá dando o que falar Gente, mal acordei já com aquela gritaria no meu ouvido E vem esfregar as coisas tudo na minha cara Meu Deus, meu Deus, onde que a gente tá? Onde que a gente vai parar? Olha, vem chegando que vamos falar de a fazenda Porque teve briga, agora pela manhã Uma briga quase generalizada Um caos, uma esfregação na cara Pra você que não me conhece, só Erickson Cabral Seja bem-vindo ao WebTV Angolana A gente aqui fala sobre tudo, o famoso reality E tamo de volta, hein? Depois de muito tempo Quem tava com saudade aí, aproveita, deixa o like no vídeo Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito E vamos tentar fazer aquele resuminho bem rápido Porque a vida já está corrida O povo só quer saber discutir o que aconteceu Erickson, qual foi o motivo Dessa esfregação toda de prequito? É, não, não, vamos lá, vamos entender Foi o seguinte Começou, gente, quando supostamente A Suelen e o Isaac estavam brigando Por causa de absorventes que estavam no banheiro Ou seja, o banheiro tava cheio de absorventes sujos E daí começou uma briga, tá bom? Ou seja, é um acusando o outro Olha, não pode, não pode ter banheiro sujo É, usar absorvente tudo cheio de sangue Enfim, começou aí a briga E aí, a Babi e a Fernanda Que supostamente são do outro grupo Tavam dizendo que um catar os absorventes Ia esfregar na cara das meninas do outro grupo Pra quê? A Larissa soube da história A Marissa Tomásia O que que ela faz? Ela vai atrás da Babi pra tirar a satisfação E aí, mulher Vem, vem, vem esfregar Vem esfregar Ela falando aí pra Babi, né E a Babi lá embaixo É, falando, respondendo Ai, mulher, tu é uma flopada Tu já participou de dois realities Já, toma vergonha É, e aí a Larissa, gente Respondeu que a Babi Era uma folgada Que não fazia nada na casa Que era uma inútil E que só fazia dormir E que ainda era uma Maria vai com outras E no final, gente Pra nos brindar com aquela chave de ouro Pra terminar tudo O que que ela diz? Pois sobe aqui, mulher Vem esfregar o priquito na minha cara Mano, tinha que ser nordestina, né Com aqui no Nordeste Priquito na cara, meu filho É uma afronta, gente Sem ter noção É uma afronta E aí, gente De quem será que eram os absorventes Que estavam no banheiro, hein Vocês estão do lado de quem nessa treta toda? Comenta aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela audiência de vocês Ó, beijo A gente se vê numa próxima treta, tá? Tchau Fui